Salve, salve, rapaziadinha! Beleza com vocês? Olha essa novidade aí que a gente prometeu. Olha que top, a branquinha. Será que tá ficando bonita? Hã? Será que tá ficando bonita? É isso aí, mano. O que vocês acham, rapaziadinha? Olha aí. Olha que top, mano, a combinação de peças aí, ó. Quem olha ela de frente vai pensar que tem alguma coisa preta, só preta, né? Aí vai olhar, pá, vai ver. Carinaginha do farol preto. Com adesivinho branco, hum, já entrega algo diferente, hein? Aí, olha de lado, pô, a boba é toda branca com detalhe azul, mano. Então assim, rapaziada, olha que legalzinho que combinou as pecinhas, né, Rússia? É um padrão de cor totalmente diferente do normal. E o legal é que as rodas combinou com adesivo também, mano. Ficou top, rapaziadinha. Tudo combinou com tudo, na verdade. Traseirinha cromada, como a gente vai falar agora. Falta essa daqui ainda, montar os freios, cabo do acelerador, o escapamento. A partidinha retrato já tá nela? Ainda não? Ainda não, vai estar. Tá ali no cantinho ali, rapaziada. Na verdade, na verdade, a partidinha retrato eu vou pôr uma outra que eu tenho aí. Ou nova. É, ó. Então é o seguinte. Olha aí pra vocês verem como tá ficando, ó. É isso, rapaziada. Falta pouca coisa pra deixar o negócio top de verdade, galerinha. Olha aí. E a monarquinha tá aqui, mano. Cadê? Liga ela aí, Rússia. A monarquinha só falta fazer o freio dianteiro e prender a outra carenagem do outro lado, galerinha. Isso que agora já tá no jeito, já é mil grau. Ó, de primeira, galerinha. Ah, e a lâmpada do farol queimou ontem. Primeira partidinha do dia dela. É, a primeira partidinha mesmo. Mobizinho original, pra o molecadinha se acostumar aí, né? Meu Deus do céu. Então é isso, galerinha. Olha aí, as duas mobizinhas que a gente tá montando pra venda. O que vocês estão achando, mano? Tá ficando bonitinha? O que vocês inspiraram mais, mano? A calóizinha branca ou a monarquinha vermelha, mano? Eu, sinceramente, eu tô indeciso, mano. Eu gostei demais das duas. Pra mim ficou igual meia e luva. Não dá pra comparar. Na minha opinião e na sua, Rússia? Cada uma, cada uma. Você curtiu mais alguma ou você tá que nem eu, indeciso? Eu sempre fui o fãzão de monarque, mas eu tô com a calói dessa vez. Cara, eu, sinceramente, eu não achei que essa monarquinha ficaria desse jeito. Não, realmente. Sabendo que aquele quadro tava ali, jogado, cara. Tá ligado? Eu não imaginei que ficaria assim. Mesmo eu sabendo que eu já peguei situações muito piores e deixei muito mais top, né? Deixamos, na verdade, né? O que acontece aqui é culpa nossa. Justo. Então é o seguinte. Olha aí, mano. A monarquinha eu pirei, mano. Eu pirei na cor que a gente retocou. Ficou bem parecida com a cor da partida retrato. Vocês não têm noção, mano. Parece até que a partida retrato é a original de fábrica, mano. Porque ficou muito da hora a corzinha, mano. Então é o seguinte. A monarquinha ficou top. Eu gostei dessa frentinha de bike nela. Ficou bem gordinha a frente. Ficou bem cheia, né? Porque normalmente a monarquinha, por ela não ter o papinho igual da calói, né? Que aqui ela dá uma emagrecida. Aqui ela, na frente, ela volta a ser robusta de novo. E a calóizinha, vocês estão ligados. A calóizinha, ela tem aqui a carenagem, né? Lateral que acompanha o papinho e fecha e afina lá na frente. Então é bem mais harmonioso aí em termos de carenagem. A calóizinha, ela tem um aspecto mais quadrado, né? Um pouco mais aerodinâmico aí do que o redondo. Apesar de dizerem que o redondo é mais aerodinâmico. Não é bem assim que funciona, né? Depende muito. Tá na dúvida? Vamos pesquisar aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas resumindo. A proposta da monarquinha é ser uma mob gostosa e confortável de andar. Essa daqui também, porém, ela tem uma proposta mais voltada pra ser melhor em curva rápida. Ou seja... Mais esportivinha. É. Vamos dizer assim, a Mobi é mais confortável e a Mobi mais fácil de fazer umas curvas deitada. Não é não? Exato. É como se fosse a versão do carro, né? É. Vamos dizer, um carro tem a versão esportiva e tem a versão que é a luxo, como é que é o nome? Executiva. Executiva. Então aqui é um executivo, ali... Exatamente. Vamos dizer assim, as duas são mobiletes, certo? As duas são meio de transporte. Mas cada uma com uma proposta diferente da outra. E vê aí, mano. Eu sei que tem gente que curte mais a Calói. Tem gente que curte mais a Monarque. Eu vou ser bem sincero. Eu gosto mais de Calói. Mas nessa situação aqui, mano... Essa aqui me surpreendeu mesmo. Por quê? Porque eu falei, mano... Eu não tava esperando que ia ficar assim, tá ligado? Mas é isso aí, galerinha. Deixa aquele like, comenta, compartilha. Se inscreve aí, não é não, Rousseau? Ativa a notificação e é nóis. Tamo junto. Tamo junto, galerinha. E vai ter mais vídeos sobre essa aqui hoje. Já tá pronto o trampo, né? Já tá bonitinho, hein? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai ligar e vai fazer o vídeo dela. Falou, rapaziada. Valeu. Valeu.